One Halo Realmente existe Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, né? Tô bem. Que dia que é hoje? Dia mais aleatório da sua semana? Dia de confirmações? Dia aonde as coisas sempre se concretizam e esse vídeo é o vídeo mais canônico de toda a internet. Daqui saiu Smama Daqui saiu One Halo E daqui saiu o que mais? Roger Dourado Ray Lee Prateado Sim, temos diversas figuras brotando nesses vídeos aqui Só que olha só, por isso que eu gosto de vocês Porque a partir do Roger Dourado as pessoas já descobriram o que é o D Aqui, vou mandar pra vocês aqui O Ever Pra quem tá tentando entender o significado do D A relação é com o sol Tomando sol diariamente você absorve vitamina D Ou seja, os D são os amantes do sol Sabe quem vai nos contar isso? Quem vai? Scoper Gaban Ou melhor, Gaban bronzeado Quem é o Salmaquim bronzeado? Então Roger Dourado O Ray Lee Prateado E o Gaban bronzeado vai aparecer pra revelar a vontade da vitamina D É isso, eu amo vocês É cada teoria maluca E cada vez que eu dou risada se torna realidade Esse é o SBS, meus amigos Perguntas enviadas por vocês Respondida por eu que não sou um Gaban bronzeado Tento chegar próximo E olha só, antes da gente responder essas dúvidas duvidosas Eu quero convidar vocês pra conhecer a Alura Sim, maior escola de tecnologia do Brasil Aonde você vai desenvolver todos os métodos e aprendizados Pra avançar na sua carreira Ou pra ingressar nessa área Que é o futuro, meus amigos Quem ficar pra trás na parte de tecnologia Vai acabar perdendo um grande espaço no mercado de trabalho Então, eu vou deixar aqui o link pra vocês Tem 15% de desconto E mais ainda, olha só Sabemos que nossos irmãos do Soul Blue Do Sul estão sendo bem afetados Eu vou doar o meu cachê aqui da Alura, tá bom? No final do mês recebendo Eu vou fazer essa doação Então o que acontece? Você me ajuda Clica no link Conhece a Alura Faz a sua inscrição Se você gostar Beleza, maravilha Mas automaticamente também Cria-se essa corrente Você me ajuda E eu também vou doar Todo esse cachê que eu recebi da Alura aqui Beleza? Pra gente estar ajudando nossos irmãos Mas por enquanto, ó Entra aí Muda o seu futuro agora Conheça a Alura Maior escola de tecnologia do Brasil Eu tô falando isso pra vocês Porque eu mesmo faço os cursos, tá bom galera? Fechado? Recadinho dado? Combinado tudo? Então vamos lá tirar todas essas dúvidas Do Gaban Bronzeado Jairo Nilson Qual a sua aposta definitiva De como Hunter x Hunter vai terminar? Ah, o Togashi não tem medo de matar personagem não Pelo contrário Ele gosta, hein? Ele gosta de matar personagem Ele deu um final Ele deu um final de Hunter x Hunter Caso ele não terminar essa obra Eu fiz um vídeo Vou deixar aqui no card Se você quiser ver Que é aquele final mais cremogema Sabe? Aquele finalzinho clichê Todo mundo ficou feliz Teve filho Tem a neta do Gon Tem o filho do Kurapika Tem o filho Sabe? Todo mundo tem filho agora E vai continuar Igual aquele clichê Mas o Togashi Ele não gosta disso aí não Tá bom? Ele gosta de matar personagem Ele gosta de dar um final um pouquinho diferente Inclusive o final O final que ele mais gostava Dentre esses daí Era um final que, sei lá 90% dos fãs não iria gostar Então quando ele fala isso O que você pensa? Ele vai matar protagonista Não só a personagem que a gente gosta Porque Hunter x Hunter Você adora os vilões Você gosta da Trupe Fantasma Você gosta do Rissoka Todos tem seus problemas? Tem Mas você gosta Ele sabe fazer personagem carismático Só que ele falou isso Você falou Ah, vai matar o personagem Vai matar um dos quatro protagonistas ali Kurapika tem altas chances de morrer Quem mais? O Leoro pode tentar salvar Mas tem essa coisa da vingança do Kurapika Dizendo que Eu só temo Que eu perca essa vontade de me vingar Ele quer dar vida A própria habilidade dele Suga a vida dele Então o final de Togashi Pode acabar sendo realmente uma morte Para alguma dessas figuras aí Ele gosta disso Cara, em Yu Yu Hakusho Que você sabe que tiveram um problema Na parte final da série Ele apressou Estava com dor Não estava aguentando o ritmo De serializar De ser mangaka E eu fiz um vídeo sobre isso daí depois Eu nem sabia Acho que em 2011, 2012 Que saiu uma outra versão Mais deluxe Uma versão luxuosa De Yu Hakusho no Japão Ele falou Vou desenhar o verdadeiro final aqui Qual que é o verdadeiro final De Yu Hakusho? Ele mata todo mundo Mata Keiko Mata o Yusuke Mata o Riei Mata o Kurewa Ele falou Pronto Dei um fim agora à série Eu acho que ele ficou com tanta raiva De não conseguir terminar Então ele não tem medo De matar o personagem Não é um Akutame Deujutsu Kaisen Você vai morrer Pelo menos isso Mas ele tem uma construção Um pouquinho diferente Do que você está acostumado Com outros Shones Então eu acho que Dos quatro protagonistas Se chegarmos ao final Talvez Nem todos eles estejam lá Beleza? Carlos G08 Com uma pergunta Que sempre retorna para nós Muitos se questionam Sobre a morte de Kaido e Big Mom A Pudim confirma Que a Big Mom está morta E apesar dos questionamentos Ela não estaria certa Por possivelmente ter visto O Vivre Card Da Big Mom É interessante isso Mas será que tem o Vivre Card Da Big Mom Com a Pudim? Porque a gente sabia Que tinha um no navio Da Big Mom E não sabemos O que aconteceu Com o navio Da Big Mom Que estava fora Deu ano Com os filhos dela A gente não viu Desse fecho disso Chegou os marinheiros Chegou o Shanks Saiu o almirante Mas a gente não viu O que aconteceu Com o navio Da Big Mom Vimos o Mark Indo embora Então ainda tem Umas respostas Que precisam ser dadas E eu definitivamente Não acredito Que a Big Mom Está morta Não é o estilo do Oda A gente já Concorda com isso Por aí Só que agora A gente tem uma história De capa De Yamato Viajando pelo país Deu ano Tivemos Onigashima Sendo jogada No fundo do mar Na velha Uano Eu acho que vai acabar Nessa história de capa Revelando o que aconteceu Com os dois A Nami ainda tem Um controle de Zeus Que é um fragmento Da alma da Big Mom E em tese Não deveria existir mais Se a Big Mom Realmente morresse Eu estou falando isso Porque tiramos de Pandora Que foi feito também Da alma Da Madre Carmel E não vimos Nos tempos atuais Tá bom Então assim Eu acho que a Pudim Não tinha Vivercard Por que ela falou Que a Big Mom Está morta Porque são as notícias Que chegaram para eles E não à toa Você vê que Quando é atacado O Holy Cake Pelo Okji Os piratas da Big Mom Que estavam em Oda Não tinham voltado ainda Então ela imaginava realmente Que pelo jornal ali Luffy Venceu Kaido e Big Mom Ela estaria morta Tá bom E a questão do Vivercard Tinha um dentro do navio Mas lá em Holy Cake A gente realmente Não sabe se tinha um Eu acredito que Não A Big Mom Não morreu Qual o final da Big Mom Qual vai ser o final Da Big Mom e do Kaido Bom História de capa deles Vão cavar um túnel Vão cair uma barraquinha De gyoza Vão aprender a fazer gyoza Com um velho senhor E vão abrir uma barraca disso Paralelo a isso A Big Mom Abre o seu próprio orfanato Sim Seraphis no final De One Piece Vão morar no orfanato Da Big Mom Ela abandona tudo Tenta achar uma redenção E ser melhor do que A Madre Carmel foi Então Big Mom e Kaido Ainda estão vivos Beleza? Marcos Ofrante Acha que o Knock Upstream Possa ter alguma relação Com os buracos Causados pela Mother Flame Algo do tipo Água que escoa Está fluindo Para algum lugar Com o aumento E o volume Isso gera altas pressões E causam o Knock Upstream Talvez o Muro de One Piece Fosse inicialmente apenas água E alguns buracos Como o James Lobby Foram criados Para esvaziá-lo Entretanto A água está voltando E o Knock Upstream É um sinal disso Não tem mais como Manter a água presa Em algum momento Isto vai Estou É que Knock Upstream É um trava-língua Eu li três vezes Essa pergunta aqui Antes de sair no vídeo Tá bom? Olha só Pode ser um efeito Por conta do buraco James Lobby Para onde vai a água James Lobby galera? Interessante pra caramba Isso daí Essa pergunta Para onde vai a água Da onde estava a Lulúzia Por que aquela água Fica ali Não fecha o buraco Cara Isso não faz qualquer sentido É muito louco Eu não acho que o Knock Upstream Acertei Tem a relação com o buraco James Lobby Porque você tem Diversas correntes Malucas No mundo Você tem a corrente Do dragão Quem lembra dessa corrente Essa corrente Ela é bem misteriosa Aparece quando eles vão Para a ilha dos homens peixes É uma corrente Que circunda todo mundo Então É um efeito Realmente cabuloso E você tem Inclusive A ilha do céu Que é feita Do que? Que é feita a ilha do céu O que eu montei lá Vocês lembram? Claro A palavra sagrada Da pirobuloína Que é ejetado Por vulcões Que estão abaixo do mar Eu acho que ele acaba sendo Um efeito realmente Do mundo em si Toda essa loucura Você tem ilhas com raios Ilhas Que é só neve Então O Knock Upstream Não pode ser explicado Somente pelo buraco De Eneslobe Beleza? O mar ele é maluco Para onde vai aquela água toda lá? Eu gosto Olha só Eu gosto de pensar Que a água de Eneslobe Era o que estava fazendo Water 7 Afundar Faz muito sentido Porque está bem próximo Faz sentido Tem a aqua laguna Que ataca ali Toda vez O ano E está aumentando Cada vez mais Por que que é sol O dia inteiro Em Eneslobe? Fruta da luz Que despertou O buraco passou Até Eu gosto dessa O buraco é tão profundo Que ele passou O planeta inteiro E quando seria noite Em Eneslobe Na verdade o sol Está embaixo do mundo Iluminando o buraco E por isso que é sempre sol Curioso pra caramba Pode acabar sendo explicação Porque você tem A ilha da tarde E a ilha do dia Então olha só Para agora Isso aqui é nível Eneslobe Tá? Você tem Ó Eneslobe Tá bom? Buraquinho de Eneslobe Tem o sol Certo? Começa a baixar Começa a entardecer Aí quando está entardecendo O sol já está aqui Nascendo E está embaixo do buraco Iluminando Entendeu? Então por isso que é sol O dia inteiro Sol aqui Sol aqui Sempre o dia inteiro Será que tem O furo que passou O mundo de One Piece A questão é Para onde vai essa água? Talvez realmente Tenha uma partindo Para Water 7 Por isso que ele está Afundando gradativamente E agora também A luz A gente vê que o nível Do mar ele aumentou Então será que alguma coisa Sei lá Gravitacional O poder do fugitor Que impede que a água Se feche num buraco Que tipo de poder Causa isso? Tem algo relacionado Ao centro Ao núcleo do mundo De One Piece? O mundo é oco? Por que não? Essa teoria é antiga Tem uma teoria muito louca De Love Tale Que o mundo de One Piece Ele é oco Que está em outra linha Temporal Que está no fundo do mar Que está no céu Tem uma muito antiga Que eu gostava também Acho que foi um dos primeiros Vídeos de One Piece Que eu fiz aqui Que Love Tale Estava no espaço Então não sabemos Se ela realmente está ali No nível do mar No nível ali Que você vai chegar Oh Love Tale está ali E tal Pode estar em algum lugar A terra é oca? Não dá para saber Talvez o mundo de One Piece Seja um pouquinho diferente Do que estamos imaginando Quem sabe a Red Line Não é uma esfera de Dyson Colocada ali Gostei dessa Gostou né? Uma esfera de Dyson Colocada ali Para sugar toda a energia Do planeta Por isso que o Reino Antigo Foi derrubado Olha isso Eu vou fazer até um vídeo Sobre isso daí Por que tem essa ambiguidade De maldade do Reino Antigo? Talvez eles não eram tão boas Eles criaram a Red Line Essa esfera de Dyson Um pouco mais antigo que isso Para tentar sugar a energia Do planeta E com isso Dar a vida As suas tecnologias Vou fazer um vídeo Especialmente disso Não foi nada a ver Com a tua pergunta Estou 10 minutos falando sobre isso E eu nem sei se eu respondi Mas Era Knock Upstream Eu falei de Pirobloína Eu falei de Water 7 De Lulúzia Cheguei Esfera de Dyson E Terra Oca Pronto Esse é o Amp Daniel de Freire Se os Lunarianos São tão fortes Se baseando no King Como os Teriubitos Conseguiram conquistar A terra acima da Red Line Mesmo tendo posse De uma arma ancestral Não vejo isto Sendo Possível Bom É preciso lembrar Que era uma aliança De 20 reinos Não era só aqueles Não era só o São Charles Não O Miosgares Não era essa galera Era exércitos De 20 reinos Que possivelmente Atacaram ali Pra fazer essa limpeza Dos Lunarianos Tá bom Tem a questão De arma ancestral Você tem os Gorosei Você tem os Cavaleiros Sagrados Os Lunarianos São fortes Pra caramba Mas também são derrotáveis Você viu que o Zoro aqui Que tá o que O Zoro tá mais ou menos Em quarta ali De força do bando Ele conseguiu derrotar O King Então Eu gosto de arrumar Trito com fã do Zoro Mas eu acho Que eles usaram Os exércitos Antes de realmente Se mudarem Pra lá Pra fazer limpeza A gente tem também A questão do Tesouro Sagrado De Mary Joyce Que a gente ainda não sabe O que realmente é O Tesouro Sagrado Que pode ter sido utilizado Beleza? Então eu não acho Que foi somente Os 20 reis De cada reino Que subiram lá Pra fazer limpeza Eles usaram Seus exércitos Armados Pra conseguir fazer Essa limpeza Lá na morada Dos deuses Beleza? O Ian Lima Não acha que os D São descendentes A partir de Lily Que traiu Imu E assim seus descendentes Foram considerados Inimigos dos deuses E por resistirem Contra o governo Imu São considerados Pessoas destemidas Não acho que São todos descendentes De Lily Afinal você tem Diversas famílias Oito famílias aqui Derivada do D E olha só Por que que Isso é muito legal É uma cena que As pessoas esquecem E é uma das minhas Cenas favoritas E que explica O que que é o D Ou pelo menos Por que que tem Famílias Que não tem laços Sanguíneos Que tem o mesmo Sobrenome Na cena Que tem O Luffy O Sabo E o Ace Conversando Criancinhas E a gente pergunta O que que é esse D No seu nome Olha lá O Luffy fala Se você quiser Você também pode ser Eu vou te chamar de Sa De Bo Galera Isso aqui É uma revelação Muito importante Isso aqui O Oda tá mostrando Como é que surgiu D no nome Dessas famílias Eles tão carregando Uma vontade E não é um sobrenome De laço Sanguíneo Entendeu? Então não é porque Eles são herdeiros De Lily É porque eles tinham Algum tipo De propósito Original Talvez Neste Real Red Line Voltar o mundo Ao que era a Pangea Antes da criação dela Lembram daquela linha temporal O ano zero Oitocentos anos Tempo atual Beleza? Mas eu acho essa cena Extremamente gritante De tão importante Que ela é Não é só uma brincadeira Do Luffy É o Oda falando Foi assim que surgiram Os D Talvez o Joy Boy Do passado Falou A partir de hoje Vocês todos Carregam a vontade Do D E devem levar Elas consigo Então eles colocaram Isso no seu nome Para que a família Continuasse com isso E nunca se perdesse Essas linhas do destino Que ligam todas as famílias Vem por essa letra Beleza? Adorno Matheus As frutas vieram dos sonhos As frutas vieram dos sonhos Das pessoas E temos o mar Como inimigo natural De quem as consome A melhor forma De limitar um povo oprimido É limitando os seus sonhos Mas o sonho dos homens Não tem fim Então o grande dilúvio Vem para eliminar Todos aqueles que ousaram Ter poderes parecidos Com os de Imu E do Gorosei Já que provavelmente São poderes De frutas Muito legal Isso aqui Quando pegamos O dilúvio Bíblico Foi realmente Uma limpeza Deus queria resetar Fazer aquela sopa Primordial Do início Do mundo Eliminar os ímpios E toda essa questão Eu gosto Como o Vegapunk Ele diz Que o mar Ele é o ápice De toda a mãe natureza Minha mãe natureza Ela rejeita Como é que rejeita O sonho das pessoas? Essa explicação Que você deu aqui Acaba combinando muito bem Que talvez Imusama E essa megalomania Dos nobres De ter esses poderes Considere que ninguém mais É digno também De carregar isso Por isso que nomearam São frutas do diabo Quando na verdade As Akumas do Mi Podem ter um outro nome No final da série As frutas do desejo Porque não As frutas O desejo faz muito mais sentido Já que o próprio Vegapunk Disse que aquilo era O desejo da humanidade Por uma evolução Então Pode ser uma forma De suprimir sim E o mar a subir Vem pra eliminar Todos os usuários De Akuma no Mi E não a toa Oda colocou A questão Dos usuários Afundarem no mar Não só por termos Narrativos Porque meu Deus Ele é um pirata Que não pode nadar É legal isso Mas tem que ter Uma explicação a mais E o fato Deles quererem eliminar Todos que consomem Esses frutos E quem sabe Pegar Porque se não tiver mais Terra onde as frutas Vão renascer No único lugar protegido Acima da Red Line E eles podem ter posse De todas as frutas De Akuma no Mi É uma explicação Bem interessante essa Eu gosto Melo 84 Assim que termina O capítulo 1113 Doutor Vegapunk Ele profere as primeiras palavras Sobre a revelação do mundo Que ele vai afundar no mar O mais interessante É que o outro Já deixava indícios Em sua obra Desde o início Sobre tal acontecimento Como exemplo Os piratas do Ruivo Não possuem Akuma no Mi Crocos ter construído Uma pequena ilha Dentro de Labun Rayleigh Revestindo navios Gold Roger Jovem Querendo virar o mundo De ponta cabeça A ilha dos homens peixes Estar em uma bolha Os teiriubitos Terem capacetes marítimos Skypie estar no céu O castelo de Pangea Estar no topo da Red Line Zou nas costas De Zunisha Iceberg Sugirir em transformar Water 7 Em um gigantisco Barco flutuante Arca Noa A ponte Tequilo Wolf A arma Mother Flame A revelação do ano Submersa E claro O SPS 7 Oda falando Que o mundo Seria cercado Por um das gigantescas Caso parasse de girar Olha É uma construção Muito boa mesmo Tanto que Essa coisa do dilúvio Eu fiz um vídeo Ano passado E só começou A ganhar tons Realmente Desse acontecimento Realmente Nesse período Que eu trouxe Um pouco dessa teoria E agora temos A confirmação Só que sempre esteve Na nossa cara Isso Convenhamos Só que demorou Para a gente juntar Os pontos Principalmente Quando a gente Começou Principalmente Quando a gente Descobriu O Velho Ano Você tinha Zunisha Que era um animal colossal Que você fala Pô Zunisha É um animalzinho Que está ali E tal Protezendo o zoo Mas a gente não imaginou Que era para proteger De uma elevação do mar Aí você tinha o ano Que tinha as suas fronteiras E qual que era A ideia principal Da abertura de fronteiras Do país do ano Abaixar a ilha Ao nível do mar Essa era a ideia E não que Iria realmente Quebrar aquelas Barreiras E continuaria lá No topo Então descobrindo A Velho Ano A gente descobriu Que Por que Que eles colocaram Barreiras tão altas Num país daquele É a primeira dedução Que você faz Bom Aí você Teve Nika O Deus do Sol E acharam O Deus da Chuva E aí você começa A fazer toda essa conexão E faz muito sentido Ainda mais Como você fala Pô Noa A Arca do Dilúvio O Ano Com barreiras tão altas Que Qual a necessidade disso Para se proteger De uma subida do mar Do lado de fora Beleza Mas o cara Por ter colocado Um ralo Para não cair água E sim Em retrospecto Você para pra olhar Todas as ilhas Que eram inimigas Do governo mundial E possivelmente aliados Do reino antigo Estão protegidas Contra o grande dilúvio Interessante pra caramba Isso né Então Sim Oda Ele é um gênio E é isso Bastante Bastante nada Eu falo pra caramba Mas tá bom Uma hora Sua perguntinha Aparece aqui Espero que você Seja o próximo Descobridor Do Anjalo Não faça Como o povo Deu ano Sempre coloque Um ralo Pra evitar Agora a chuva Não esquece De deixar sua pergunta Me segue no Instagram Muito obrigado Por assistir Até a próxima Meus amigos Valeu Fui